Agora a fase de arremesso, o atleta precisa projetar ali o peso até a altura dos ombros, né? Vai em dois tempos, pra depois terminar de erguê-lo. Vai pra primeira tentativa, vai para 197 quilos o Gregório. O nosso atleta brasileiro, Matheus Gregório. Primeira fase, concluída. Vamos lá, Gregório. Tá bem na prova o brasileiro. Que beleza! 197 quilos. Daqui a pouco, o Patrick Mendes, Gottino. Legal demais. O Baldini aqui ao meu lado vibra com o brasileiro. 197 quilos, hein? Não tá fácil não, hein, Baldini? Eu fui trocar outro dia o botijão de gás lá em casa, já sofri. O cara levanta 197 quilos. É, medalha de ouro pra você, Baldini, na troca de bujão. Há pouco, o Matheus Gregório levantou 197 quilos e agora a gente vê o Patrick.